JANELA INTERNACIONAL Olá, iniciamos agora mais uma Janela Internacional, um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores. O Janela Internacional, ou a Janela Internacional, vai ao ar toda quarta-feira, semanalmente. Esta edição está sendo gravada no dia 30 de janeiro, mas você poderá assisti-la a partir do dia 31 de janeiro, quarta-feira, às 15 horas. Nesse programa nós teremos duas partes. A primeira é o tradicional sobrevoo que a gente faz sobre alguns temas, que a gente aborda panoramicamente. A segunda parte é uma entrevista gravada com o comandante Manuel Begonha, que é capitão de Mariguerra, e foi um dos capitães de abril. É presidente da chamada Mesa da Assembleia Geral da Associação Conquistas da Revolução, conhecida também pela sigla ACR. Essa entrevista com o comandante Manuel Begonha é a primeira de uma série de entrevistas e também de uma série de atividades que a Fundação Perseu Abramo vai realizar para marcar o aniversário de 50 anos da Revolução dos Cravos, da Revolução que, em 1974, acabou com a ditadura salazarista em Portugal, aquela que rendeu a famosa música Foi Bonita, a Festa Pá. Bom, assim que a programação completa das atividades relativas a esse cinquentenário estiver disponível, nós informaremos aqui na Janela Internacional. Mas, por enquanto, vamos ao panorama. E vamos começar pelo genocídio praticado pelo Estado de Israel contra o povo da Palestina. É terrível que toda semana a gente tenha que vir aqui falar de genocídio, mas, enquanto o genocídio não parar, essa é a nossa obrigação, uma obrigação política e ética e é também uma pequena contribuição que a gente dá ao fim do genocídio, à derrota do Estado de Israel e, obviamente, à contribuição que nós damos ao direito que o povo palestino tem à sua autodeterminação nacional. Sobre o tema genocídio de Israel contra a Palestina, três atualizações. A primeira atualização é marcar que, infelizmente e gravemente, foi realizada a viagem de magistrados brasileiros a Israel com todos os custos pagos pela CONIB e pela Stand With Us Brasil. CONIB, como vocês lembram, é aquela instituição que vem processando vários brasileiros e brasileiras, está certo? No caso, especificamente, já há ações contra Breno Altman e José Januíno por conta do apoio que os dois dão à luta do povo palestino. Bom, a viagem dos magistrados brasileiros a Israel envolve várias questões políticas e éticas e, essencialmente, uma questão legal que se torna muito relevante, uma vez que a CONIB, como já foi dito, vem entrando com ações judiciais. Esses magistrados estão se candidatando a terem a sua suspeição, está certo? A que pessoas questionem a sua isenção e peçam a sua suspeição quando esses magistrados eventualmente se envolverem em temas como Israel, sionismo, antissemitismo e qualquer assunto relacionado. Muito bem. Uma segunda atualização que a gente quer fazer é lembrar que avançou o caso do julgamento de Israel por acusação de genocídio contra o povo palestino, julgamento em curso na Corte Internacional de Justiça a partir de uma solicitação feita pela África do Sul. Quais são os países atualmente membros dessa Corte? Os Estados Unidos, que estão na presidência, a Rússia na vice-presidência, a Alemanha, Austrália, Brasil, China, Eslováquia, França, Índia, Jamaica, Japão, Líbano, Marrocos, Somália e Uganda. Como são os países litigantes, né? África do Sul de um lado e Israel de outro lado, ambos podem indicar juízes ad hoc. Na sexta-feira, dia 26 de janeiro, portanto, há alguns dias, essa Corte Internacional de Justiça proferiu algumas decisões iniciais sobre o caso. Uma decisão é que a Corte concluiu que ela tem jurisdição para o caso, tendo em vista a Convenção sobre Genocídio de 1948, ou seja, ela admitiu que o caso pode ser julgado por ela. E também decidiu, em caráter provisório, o seguinte, todos os juízes, com exceção de Uganda e de Israel, decidiram que o Estado de Israel deve tomar todas as medidas possíveis para prevenir os atos elencados no artigo 2 da Convenção do Genocídio de 1948, e que Israel deve assegurar que seus militares não executem nenhuma dessas ações. E que também Israel deve evitar a destruição de provas de crimes de guerra em Gaza e permitir o acesso de missões de investigação. E que Israel deve entregar um relatório sobre como pretende cumprir o que foi mencionado anteriormente em até um mês, a partir da decisão. Também todos os juízes votaram a favor, com exceção, óbvia, de que Israel previna e puna atos de genocídio e garanta a entrega de serviços básicos e ajuda humanitária que são essenciais aos civis em Gaza. A decisão de conjunto ainda não foi proferida, evidentemente, pode levar anos para que ela seja proferida, o que é o normal nos casos tratados pela Corte Internacional de Justiça. De toda maneira, as medidas votadas, elas insistem na necessidade de prevenir que ocorra aquilo que está tipificado como genocídio, mas não mencionam um cessar-fogo imediato. Havia uma expectativa de que se falasse explicitamente de cessar-fogo, que é a decorrência ou a decorrência prática do que foi dito anteriormente. A própria chanceler sul-africana, a Naled Pandor, ela tinha essa expectativa e, obviamente, não é possível que o Estado de Israel implemente as decisões já adotadas, mesmo que provisórias, enquanto continuem as hostilidades que já mataram mais de 26 mil palestinos e palestinas. Vamos sempre lembrar, a faixa de Gaza é uma prisão a céu aberto e as pessoas estão tendo as suas condições de vida destruídas e a sua vida ceifada por ataques continuados contra civis, aquilo que é a famosa punição coletiva, um tipo de ação militar que foi usada com frequência pelos nazistas, pelos nazistas, punição coletiva. Bom, um detalhe que chama a atenção foi a posição de Uganda. Vale a pena que vocês, que estão aqui assistindo a Janela Internacional, se informem sobre os argumentos usados por Uganda para adotar a posição que adotou, distinta da posição da maioria esmagadora dos juízes. Bom, uma terceira atualização que a gente quer fazer aqui é sobre a operação que os Estados Unidos e seus aliados estão fazendo para sufocar a agência da ONU que socorre os palestinos. Quem quiser mais detalhes sobre o que nós vamos falar a partir de agora, pode ir na fonte. A fonte de tudo o que vai ser dito a partir de agora é uma entrevista publicada pelo Outras Palavras, uma entrevista com o Jean Carlos Suma, entrevista que foi publicada agora mesmo, dia 29 de janeiro de 2024, às 20 horas e 6 minutos. O entrevistador foi o Antônio Martins, que é o editor do Outras Palavras, e a gente está logo mais colocando essa entrevista no site também da Fundação Perciobrama, ou seja, repercutindo a entrevista publicada no Outras Palavras. O ponto de partida da entrevista é a constatação já comentada aqui de que o ataque de Israel contra Gaza já matou mais de 26 mil pessoas, a esmagadora maioria civis desarmados, que foram vítimas de uma operação de genocídio, e desabrigou 95% da população. Ou seja, além de muitos outros que estão feridos, existem aqueles que sofrem pelas decorrências da destruição, por conta da doença, da falta de comida, da falta de água, da falta de abrigo, etc. Bom, portanto, uma situação humanitária terrível. Neste contexto, os Estados Unidos e seus aliados, todos muito gente fina, está certo? Essas potências ocidentais que batem no peito para falar de direitos humanos, eles tomaram a decisão de começar a desfinanciar a agência da ONU que dá amparo aos refugiados palestinos no Oriente Médio, uma agência cuja sigla é UNRWA. Essa decisão começou a ser implementada dia 27 de janeiro, agora, neste sábado que passou. Se essa decisão não for revertida, diz o Antônio Martins, eu estou aqui transliterando aquilo que o Antônio Martins ou o Jean Carlos Suma disseram na referida entrevista. Nada do que eu estou falando aqui é da minha lavra, não sei os comentários entre aspas, entre parênteses, as ênfases, etc. Se essa decisão não for revertida, uma nova tragédia terá início em dias, porque os únicos hospitais, refeitórios, escolas e demais serviços de assistência que ainda prestam socorro a este povo perseguido há 75 anos serão fechados. Qual é o pretexto para punir, para sufocar, para desfinanciar a UNRWA? O pretexto é uma matéria que foi publicada pelo New York Times no dia 26 de janeiro. Essa matéria aventava uma hipótese, a hipótese de que 12 funcionários da referida agência teriam auxiliado o Hamas nos ataques do dia 7 de outubro. Não se nomeiam esses supostos responsáveis, não são apresentadas as circunstâncias em que eles teriam agido, e as fontes são o Estado de Israel, o Estado de Israel e o Estado de Israel. O detalhe terrível é que a agência, segundo o Jean Carlos Suma explica em detalhes, tem milhares de funcionários atuando no território de Gaza, no território propriamente palestino, está certo? Nós estamos falando de, se a memória não me falha, 13 mil funcionários. Desses 13 mil, 12 seriam suspeitos de, em nome disso, se suspende o financiamento à agência da ONU, que apoia, que dá suporte ao povo palestino. Evidentemente, isso é uma reação à decisão da Corte Internacional de Justiça. Por mais que tenha sido moderadésima, a decisão da Corte Internacional de Justiça é um tabefe na cara dessas potências ocidentais que se julgam o padrão moral, os que se julgam no direito de falar de democracia, de direitos humanos, de regras, etc. E eles deram o troco. O troco atingiu uma agência que foi criada logo depois da chamada NACBA, que foi a tragédia, a expulsão dos palestinos de suas terras, que, na época, eram cerca de 500 mil pessoas. Atualmente, essa agência atende 6 milhões de pessoas, não só em Gaza, não apenas na Cisjordânia, mas também no Líbano, na Síria e na Jordânia. O Giancarlo Summa explica em detalhe do que se trata. Ele explica que essa agência é um símbolo de algo que Israel quer tirar do mapa. É um símbolo do fato de que Israel ocupa a terra palestina, ao arrepio das decisões da própria ONU. Veja, a ONU criou o Estado de Israel no território habitado por palestinos, mas disse que os palestinos tinham direito a um Estado e o seu território. Israel ocupa ilegalmente, segundo a própria ONU, esse território. E essa agência que atende os refugiados palestinos, que tem, portanto, direito a voltar para as suas terras, ela constitui uma pedra no sapato de Israel. Uma lembrança permanente de que Israel é ladrão de terras. É ladrão de terras. Sempre é bom lembrar que muitas dessas pessoas que aqui no Brasil reclamam das ocupações de terra pelos trabalhadores sem terra, terras que são de latifundiários, que muitas vezes roubaram a terra de outros. Sem contar que toda essa terra que está aqui foi ocupada por pessoas que vieram de barco, como diria o ex-presidente da Argentina, está certo? Essas mesmas pessoas que reclamam da luta legítima desses que querem ter as suas terras para trabalhar olham de lado quando se trata dessa ocupação ilegal, segundo a ONU, do território palestino. Muito bem. Bom, o Jean-Carlo Suma lembra que a contribuição, nessa entrevista, outras palavras, que é a contribuição financeira que os países dão à agência é muito reduzida, está certo? Muito reduzida. Os Estados Unidos é um desses países, Canadá, Austrália, Reino Unido, Alemanha, Itália, Holanda, Suíça, Finlândia, são outros desses países. Alguns dos países que contribuem com a agência declararam já oficialmente que vão continuar financiando. É o caso da Irlanda e é o caso da Noruega. A Suécia, que é também um grande doador, diz o Jean-Carlo Suma, até o momento da entrevista ainda não havia se pronunciado. Os principais países doadores no ano de 2022 foram, repetindo, Estados Unidos, Alemanha, União Europeia, um bloco de países, Suécia, Noruega, Japão, França, Arábia Saudita, Suíça, Turquia, Canadá, Holanda, Reino Unido, Itália, Dinamarca e Austrália. Os que já anunciaram que vão suspender ou que podem vir a suspender o financiamento correspondem a dois terços do financiamento da UNRWA. Na prática, detona a agência. Lembrando, como é que tem antes e está aqui confirmado, a agência tem em Gaza 13 mil funcionários, quase todos eles palestinos. O pretexto para desfinanciar a agência seria a ação de 12 pessoas em 13 mil. Ou seja, mais um caso de castigo coletivo, né? Você, para punir supostos envolvidos nos ataques no dia 7 de outubro, para punir 12, você pune 13 mil, 13 mil que atendem 6 milhões. Isso é o que o nazismo fazia. E isso está sendo feito nesse momento por Estados Unidos e seus aliados, né? Em benefício do Estado de Israel, né? Bom, detalhe que o Giancarlo comenta na entrevista é que o comissário-geral da UNRWA, um cidadão chamado Felipe Lazzarini, suíço, ele anunciou que os 12 funcionários já foram demitidos e que uma investigação interna será iniciada. Detalhe é que na ONU, nas regras da ONU, esses funcionários deveriam ser suspensos durante a investigação. Porque se não houve investigação ainda, como é que você pode demitir acusados? Você suspende, mas você não demite, né? O Giancarlo, na entrevista, dá um exemplo que ele diz que é comparável para ver as duas regras, né? Os dois pesos e as duas medidas. Ele diz que no caso do genocídio em Ruanda, houve, foi identificada a participação de funcionários nacionais da ONU, ou seja, funcionários da ONU que eram nacionais de Ruanda. E essas pessoas, mesmo identificadas a participação delas, demoraram anos para elas serem demitidas, até que se comprovasse todo o envolvimento e que elas tivessem o seu direito de defesa, que a investigação se concluísse. No caso de Ruanda, foi assim. No caso da Palestina, a demissão é sumária, né? Bom, o Giancarlo também nos conta, na entrevista que ele deu ao Antônio Martins, que foi publicado em Outras Palavras, a história dessa agência. Ele lembra que essa agência, a UNRWA, foi criada em 1949. A ONU é de 1945. Ou seja, ela foi criada quando a ONU tinha seus quatro anos. E o nome oficial dessa agência é Agência das Nações Unidas de Auxílio e Trabalhos para os Refugiados da Palestina no Oriente Próximo. Eu vou repetir. Agência das Nações Unidas de Auxílio e Trabalhos para os Refugiados da Palestina no Oriente Próximo. Ela foi criada para ser temporária, por razões óbvias, né? Essas pessoas foram expulsas na NACBA, mas a intenção é que elas regressassem para ocupar o território do Estado da Palestina, que a ONU disse que deveria ser criado, lado a lado, ao Estado de Israel. E por isso, desde 1949, o mandato que criou essa instituição, essa agência, é renovado periodicamente pela ONU. Só que nesse tempo, aqueles cerca de 500 mil refugiados, eles se converteram em 6 milhões de refugiados. A maioria dos refugiados originais, em 1948, já faleceram. E, portanto, os refugiados atuais são todos descendentes daqueles. São, como já disse, pessoas que estão espalhadas em Gaza, Jordânia, Líbano, Síria. E, detalhe, o que faz essa agência? Ela administra mais de 700 escolas. 700 escolas, né? Com cerca de 540 mil alunos do ensino primário, secundário, inclusive superior. Escolas, parte delas em Gaza, que foram destruídas nessa operação de genocida que o Estado de Israel vem praticando. Além disso, além de administrar mais de 100, perdão, mais de 700 escolas, né? Essa agência, a UNRWA, gerencia 140 centros de saúde, que recebem mais de 7 milhões de visitas anuais, né? Mais de 100 centros comunitários para mulheres, microempresas, né? Tem presença em 58 campos de refugiados. Há 58 campos de refugiados onde os palestinos estão. Sendo 8 em Gaza, 19 na Cisjordânia, 10 na Jordânia, 12 no Líbano e 9 na Síria, né? Ao todo, a agência tem 20 mil funcionários, dos quais, como já foi dito, 13 mil atuam em Gaza. Notem de novo, né? Punição coletiva. Mesmo que seja comprovado que 12 funcionários da agência tiveram envolvimento nos ataques do dia 7 de outubro, por que punir 13 mil funcionários em Gaza, 20 mil ao todo e 6 milhões de pessoas que são atendidas? O nome disso é punição coletiva. É aquilo que os nazistas faziam. Um soldado nazista foi morto na aldeia tal, reúna todos os moradores da aldeia e fuzile um em cada 10. Ou fuzile todos. Ou bombardeie uma aldeia inteira, uma cidade inteira, como foi feita em Lídice, como foi feita em Guernica. Quando a gente diz que o sionismo, está certo? Ele se comporta de forma similar ao que o nazismo se comportava, é por causa de coisas assim. E no caso, os aliados do sionismo estão aderindo a este método, porque, na verdade, esse é o método das potências colonialistas. Nós estamos vivendo um reprise do colonialismo. Bom, evidentemente, o problema de fundo para Israel é que a existência dessa agência, o NRWA, ela coloca em pauta a questão dos refugiados. do Jean-Carlo Suma, na entrevista do Antônio Martins, repete isso. Eu, várias vezes, estou lendo aqui frases que são dele. E, na cabeça de Israel, melhor que outras agências da ONU cuidem dos refugiados, ou que os refugiados, está certo? Tenham o desfecho que, de verdade, Israel deseja para eles. Mas, a existência da UNRWA é uma lembrança de que são refugiados e que têm direito a voltar para a sua terra legítima. O que, evidentemente, é um obstáculo ao plano do Estado de Israel, que é converter todo aquele território no grande Israel. Muito bem. O Brasil, ele, na época do governo Lula II e depois do governo Dilma, contribuiu para essa agência tanto em dinheiro quanto em ajuda humanitária. No caso, especificamente, diz o Jean-Carlo Suma, com fornecimento de arroz. havia toda uma logística para que isso acontecesse, um grande envolvimento do governo. E o Jean-Carlo lembra do papel importante que tiveram, além do presidente Lula e da presidenta Dilma, o Marco Aurélio Garcia, o Samuel Pinheiro Guimarães, o Celso Amorim e o Antônio Patriota na manutenção desse apoio do Brasil à agência da ONU, a UNRWA. Evidentemente, nos conta o Jean-Carlo na entrevista durante o governo Bolsonaro, essa ajuda desapareceu, o Brasil passou a contribuir com apenas 75 mil dólares de um orçamento total que a agência tem de 750 milhões, ou seja, o Brasil entrou com 0,01% do orçamento. Em 2023, lamentavelmente, a contribuição do Brasil se manteve a mesma, portanto, naquele patamar simbólico de 75 mil dólares. mas há uma promessa feita pelo Celso Amorim na Conferência Humanitária Internacional pela População Civil de Gaza, que ocorreu em 9 de novembro de 2023 em Paris. Celso Amorim anunciou que o Brasil estava preparando uma contribuição substancial que viria em breve. Então, nesse momento, a contribuição tem que ser muito mais que substancial porque é preciso impedir que a agência feneça por falta de recursos de vida-sabotagem patrocinada pelos Estados Unidos e pelas potências europeias, como França e Reino Unido, aliados Israel. O Giancarlo Suma também lembra outros diplomatas que contribuíram muito nessa iniciativa, entre eles nosso amigo Milton Rondó, que o Giancarlo lembra foi forçado a uma aposentadoria prematura no Itamaraty dada a sua postura contra o golpe. E é necessário reparar essa injustiça. É importante que o governo brasileiro, entre muitas outras coisas que precisa fazer para limpar a presença do bolsonarismo da extrema-direita, repare as injustiças cometidas, entre elas a injustiça cometida contra o Milton Rondó, que foi um personagem muito importante nessa contribuição do Brasil à agência que acompanha os refugiados palestinos. Muito bem, e é importante também, diz o Giancarlo Suma, com muitos dados, a entrevista dele é muito importante, leiam ou no site Outras Palavras, ou leiam Reproduzida no site da Fundação Perseu Abraão. Ele lembra que os BRICS precisam colocar a mão no bolso, ou seja, o Sul Global precisa contribuir, já que os Estados Unidos e seus aliados estão fazendo o que foi relatado. Muito bem, falamos um pouco da situação da Palestina, falamos do agressor genocida Estado de Israel, agora vamos falar um pouco do país que é presidido pelo mais recente grande aliado de Israel na região, o senhor Javier Milley, aqui quem diz é ele mesmo, que seus grandes aliados internacionais são Estados Unidos e Israel. Pois bem, na quarta-feira passada, dia 24 de janeiro, houve uma greve geral na Argentina, convocada pelas centrais sindicais, grande apoio, grande presença, atingiu inúmeros setores e segundo os próprios organizadores, os atos levaram mais de 500 mil pessoas às ruas, valendo dizer que houve uma estratégia deliberada de fazer atos em todo o país, não apenas em Buenos Aires. O tema central dos protestos do dia 24 de janeiro foi a pátria não se vende. E o objetivo era pressionar o Congresso argentino a rejeitar duas medidas que o governo Javier Milley anunciou, o chamado Decreto de Necessidade e Urgência e o Projeto de Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos, que foi apelidado de Lei Omnibus. O Decreto de Necessidade e Urgência na verdade transfere para o Milley o direito de legislar, está certo? Transforma ele em ditador temporário da Argentina. E a Lei Omnibus é um projeto que tem 664 artigos, fala de absolutamente tudo, é uma coisa inacreditável. Detalhe que essa Lei Omnibus estava nos explicando no Grupo de Conjuntura Internacional da Fundação Perseu Abramo, o jornalista Martim Granovis, que é argentino, ela foi elaborada por um dos assessores importantes participantes da campanha da Patrícia Bullrich. Ou seja, é uma proposta que vinha da turma do Macri. E o Javier Milley, digamos assim, endossou, aprimorou, entre aspas, e apresentou. Muito bem. A situação na Argentina, para além dessas duas medidas que foram levadas ao Congresso e que a população está pressionando para que sejam rejeitadas, também está muito difícil, porque, ao tomar posse, o governo Milley implementou uma desvalorização da moeda nacional, que foi a maior desvalorização da moeda nacional, uma mega desvalorização, desde há muito tempo, está certo? Segundo Martim Granovis, que não há nada comparável. E o efeito prático disso é que o poder de compra dos trabalhadores argentinos despencou. Esse é o efeito prático disso, né? Bom, vale dizer que houve uma solidariedade internacional, a greve, aqui no Brasil, no mundo inteiro, está certo? Porque está cada vez mais evidente que essa internacional de extrema direita, né? Javier Milley, Zelensky, Viktor Orban, Trump, que está lutando para se eleger nos Estados Unidos, é uma ameaça à sobrevivência da classe trabalhadora. Bom, neste momento em que nós estamos gravando aqui esse programa, dia 30 de janeiro, terça-feira, e quando você estiver assistindo esse programa, a partir de quarta-feira, 31 de janeiro, já haverá novidades, uma vez que é previsto para esta semana que o processo de negociação e votação do Congresso Argentino tenha curso. Ainda sobre a Argentina, nós queremos aqui voltar a destacar a participação do Javier Milley no chamado Foro de Davos, né? Bom, o Foro de Davos é uma excrescência, né? Esse é um assunto à parte. Mas é inescapável falar do desempenho do Javier Milley. Ele fez um discurso no Foro Econômico de Davos, que se reúne na Suíça, né? Obviamente. E esse discurso tinha como objetivo plantar as ideias da liberdade num fórum que está contaminado pela agenda socialista. Ou seja, só mesmo um acelerado como o Milley é capaz de achar que o Fórum Econômico de Davos estaria contaminado pelas ideias socialistas, né? Ele fez uma crítica, um ataque à justiça social, atacou o socialismo, atacou o feminismo, atacou o papel do Estado, disse que o Ocidente estava em perigo, disse que há uma visão de mundo no Ocidente que conduz ao socialismo, né? não vai cumprir, deixou isso claro, veja, ele não vai cumprir as metas ambientais estipuladas até 2030 e ao final desse discurso, que merece ser lido com atenção, ele foi aplaudido pelos presentes e depois as informações que a gente tem é que houve uma operação midiática, né? Com muita grana de grandes empresários, entre eles o famoso dono do X, no sentido de divulgar esse discurso traduzido por inteligência artificial para o inglês mundo afora, ou seja, a repercussão não tem nada de espontânea, não tem nada de orgânica, né? De cidadão a cidadão, não. Uma operação empresarial, político-empresarial no sentido de divulgar esse discurso que é um discurso brutalmente ultra-liberal, né? Milley também nesses dias enviou uma carta aos países integrantes dos BRICS recusando o convite feito para que a Argentina entrasse no bloco. Vamos lembrar que o governo anterior, o governo do Alberto Fernandes e Cristina Kirchner queria participar, queria participar e considerava fundamental, inclusive porque um país que está com carência de dólar deve se aproximar de países que aceitam fazer comércio internacional em sua própria moeda e na contramão disso o Javier Milley decidiu que não vai se incorporar a Argentina, não vai se incorporar aos BRICS, né? Ele enviou entre outros uma carta ao presidente Lula destacando isso que a sua política externa difere da administração anterior. Vamos ver as repercussões que isso terá na relação entre Brasil e Argentina e nas relações entre China e Argentina cada qual de sua maneira são relações de muita importância. Vale aqui acrescentar um detalhe, né? Milley certamente está torcendo pela vitória de Trump nas eleições presidenciais no final desse ano nos Estados Unidos. E por falar em Trump falemos agora de mais um assunto que é o conflito entre o governo federal e alguns estados nos Estados Unidos, né? Como disse um colega nosso aqui na Fundação Perseu Abramo o Fábio Alcuri está em curso uma revolta confederada, né? Resumidamente em 2021 o governo do Texas decidiu assumir o controle da sua fronteira com o México ou seja, a fronteira passa a ser um problema do Estado segundo o governo do Texas e construiu um muro de 20 quilômetros colocou uma barreira de arame farpado ao longo do famoso Rio Grande e colocou forças estaduais na área e saiu prendendo imigrantes ilegais, né? Bom, o fato é que num determinado episódio morreram três pessoas e agentes federais tiveram que penetrar nessa barreira que o governo estadual havia criado e foi a partir daí que se criou se gerou uma crise de jurisdição entre o governo texano e o governo federal o governo encabeçado pelo Biden o fato é que existe uma lei federal óbvia, né? pra nós aqui no Brasil não há dúvida nenhuma sobre isso, né? sobre quem cuida da fronteira, né? existe uma lei federal nos Estados Unidos que dá aos agentes de fronteira federais passe livre por toda a terra que fica a 40 quilômetros das fronteiras pra que eles possam exercer o monitoramento dessa região, né? E dizem os agentes federais que a barreira instalada pelo governo estadual do Texas estava impedindo eles de cumprir a missão legal que eles têm bom, o governo do Texas processou o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos dizendo que os agentes federais destruíram sua propriedade e interferiram nos esforços de segurança na fronteira ou seja imputando aos agentes federais a condição de terem atrapalhado quando na verdade a lei obviamente dá aos agentes federais a tarefa de cuidar da fronteira bom, o fato é que houve já conflitos entre agentes federais e agentes estaduais houve várias decisões judiciais contraditórias entre si e o fato é que o assunto ainda está pendente de decisões das supremas cortes no dia 12 de fevereiro o Tribunal Federal de Recursos marcou uma audiência para tratar do assunto há muitos detalhes mas o fundo do problema é que a potência imperialista central do mundo está vivendo um conflito interno político que só faz escalar só faz escalar e de fato essa lembrança que o Fábio Alcuri faz da revolta confederada é um sinal disso você tem um conflito entre diferentes setores da classe dominante dos Estados Unidos que está saindo fora de qualquer controle e por falar em imperialismo nós vamos terminar essa parte inicial aqui do Janela Internacional lembrando de um grande patriota um diplomata de carreira que nunca deixou de chamar as coisas por seu nome mesmo que isso não fosse diplomaticamente muito recomendável evidentemente estou aqui me referindo ao nosso companheiro Samuel Pinheiro Guimarães que faleceu na segunda-feira 29 de janeiro de 2024 embaixador Samuel Pinheiro Guimarães neto bom ele teve uma carreira muito importante ele várias vezes foi afastado dos postos que ele assumiu como embaixador de carreira por conta das suas posições políticas ele foi por exemplo afastado da assessoria de cooperação internacional da superintendência do desenvolvimento do nordeste a famosa Sudene em 1965 porque ele estava resistindo a interferência da agência dos Estados Unidos para o desenvolvimento internacional a famosa USAID foi afastado da vice-presidência da Embra Film agora na época do governo Figueiredo durante como parte da retaliação que o governo Figueiredo fez contra a Embra Film que havia participado do filme Para a Frente Brasil onde havia certas referências a tortura de presos e isso a ditadura evidentemente não achou nada engraçado durante o governo Fernando Henrique Cardoso democrata social-democrata neoliberal o Samuel Pinheiro Guimarães foi exonerado do cargo de diretor do Instituto de Pesquisas em Relações Internacionais do IPRE do Itamaraty posição que ele ocupava exonerado porque ele criticou a área de livre comércio das Américas a ALCA dizendo que a ALCA e o Mercosul eram incompatíveis e caso a ALCA viesse a existir absorveria o Mercosul veja que a declaração do Samuel Pinheiro Guimarães era absolutamente verdadeira sem tirar nem pôr e foi punido no governo Fernando Henrique Cardoso pois bem com a chegada do Lula à presidência em 2003 1º de janeiro de 2003 o Samuel Pinheiro Guimarães assume o cargo de secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores depois ele é ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e depois autorrepresentante-geral do Mercosul cargo do qual ele acabou se afastando em 2012 porque ele teve divergências políticas com a condução da política externa naquele momento além dessa trajetória profissional como embaixador ele tinha também uma atividade acadêmica muito intensa ele foi professor da UNB coordenou a escola de políticas públicas e governo da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi professor do curso de mestrado em Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro coordenou o curso de pós-graduação em Comércio Exterior e Câmbio da Fundação Getúlio Vargas foi professor visitante do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense era professor do Instituto Rio Branco tá certo e teve uma participação de conjunto muito importante na política externa altiva e ativa dos governos Lula e Dilma junto com Marco Aurélio Garcia com Celso Amorim com o presidente Lula e com a presidenta Dilma o Samuel Pinheiro Guimarães é um dos cinco que tiveram à frente da concepção e da implementação desta política por tudo isso Samuel Pinheiro Guimarães presente agora e sempre é uma perda imensa para o país para o povo brasileiro para a esquerda brasileira e para o partido dos trabalhadores ao qual ele era filiado e militante bom é isso fiquem agora com a segunda parte da janela internacional que contém como já foi dito uma entrevista com o comandante Manuel Begonha que é capitão de Mar e Guerra foi um dos capitães de abril e é presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Conquistas da Revolução muito boa tarde aos companheiros da fundação Perseu Abramuro para perceberem o que foi o 25 de abril em Portugal eu vou fazer uma pequena retrospectiva vou andar para trás até 1910 que foi a data da implantação da república em Portugal a seguir a implantação da república houve um conjunto de factos que fizeram com que houvesse pouca estabilidade política e que estiveram na origem de um golpe militar em 1926 foi constituído um governo nessa altura e para ministro das finanças foi convidado um homem chamado Oliveira Salazar isto passava-se em 1928 depois e o Salazar era um homem que absorveu as teorias do Mussolini portanto do fascismo que estava a aparecer na Itália e progressivamente começou a impor uma ditadura em Portugal essa ditadura acabou por cortar todas as liberdades e direitos fundamentais e foi suportada por uma polícia política muito violenta que controlava todos os portugueses e utilizava prisões muito severas como uma na ilha de Cabo Vírculo de Tarrafal que muitos dos prisioneiros que lá tiveram não resistiram e acabaram por morrer no entanto ao longo do tempo o povo português foi sempre resistindo várias forças que existiam os anarquistas o partido ministro português que era o único partido que existia até alguns católicos progressistas tiveram sempre uma atitude de contestação ao regime é evidente correndo sempre os riscos de ser presos e torturados também foi importante o papel dos estudantes e assim andando chegamos à guerra colonial em 1961 inicia-se a guerra colonial e Portugal foi obrigado a combater em três frentes militares das colónias que tinham que era a Guiné Angola e Moçambique essa guerra foi muito desgastante não só para o povo português mas também para os militares porque qualquer jovem sabia quando chegasse a altura do serviço militar a menos que tivesse alguma doença especial era convocado para a tropa e arriscava-se a vir ferido deficiente ou morrer nessa guerra que demorou 13 anos morreram mais de 10 mil soldados e mais de 20 mil deficientes das forças armadas é evidente que esta situação acabou por provocar entre os militares um certo descontentamento e iniciaram-se em 1971 72 reuniões de militares principalmente do exército para estudar a situação posteriormente alargou-se aos três ramos exército marinho e força aérea e dentro dessa organização militar haveria gente que se poderia considerar da esquerda do centro e também alguns da direita dessas reuniões resultou um programa que se chamava o programa das forças armadas que continha as ideias essenciais que se pretendiam para um Portugal diferente à medida que essas conversas foram evoluindo também nas forças armadas havia muita gente já bastante politizada por exemplo na Marinha que eu sou oficial de Marinha tínhamos um clube que era o clube militar naval que desde 1968 se faziam reuniões semi-clandestinas onde eram abordados vários problemas de caráter político portanto se a guerra colonial de início poderá ter sido o agente que despontou esse descontentamento à medida que as reuniões prosseguiam e porque também havia nas forças armadas pessoal que foi a fazer a tropa vindo das universidades portanto também oficiais chamados oficiais milicianos estudantes politizados acabou por dar a esses militares uma componente política e ver não apenas a necessidade de acabar com a guerra colonial mas com a necessidade de acabar o regime até que no dia 25 de abril de 1974 foi feito um golpe militar em Lisboa que teve várias peripécias como é óbvio teve os seus heróis e os militares arriscaram tudo sem estar à espera de nenhuma prebenda de compensações ou de outra coisa qualquer portanto foi uma uma ação perfeitamente legítima e determinada dos militares portanto a partir desse dia o primeiro ministro que sucedeu a Salazar que era Marcelo Quetano foi deposto e Portugal ficou numa situação de relativo impasse no entanto no dia 25 de abril já o povo português é massa tinha vindo para a rua apoiar esse golpe militar e no 1º de maio de 1974 na comemoração do dia do trabalhador houve uma adesão maciça do povo português que apoiou estes militares e que portanto deram origem a um processo nesta altura revolucionário mas para fazer o golpe militar foi necessário incorporar alguns militares como por exemplo o general Spínola que era um homem de direita e que estava convencido que uma vez mudado o regime as coisas poderiam continuar não concordava que se fizesse a descolonização não concordava que se acabasse com a PIDE e portanto houve um período até junho de 1974 um pouco confuso até que devido à pressão dos militares e do povo o Spínola se viu obrigado a demitir e entrou para o governo nessa altura governos provisórios um general chamado Vasco Gonçalves que nos seus quatro governos provisórios fez profundas alterações em todo o processo português portanto foram retomados os direitos fundamentais foi feita a descolonização foi iniciada uma reforma agrária e foi também iniciado um conjunto de medidas de privatização das grandes empresas ligadas ao capital monopolista tudo isto estava contido no programa do MFA portanto podemos dizer que nesse período se deu cumprimento ao programa do MFA nós acabamos por chamar a tudo isto que foi conseguido como as conquistas da revolução e isso decorre ao longo do ano de 74 e de 75 entretanto as forças que se ficaram desafiadas ou apiadas após o 25 de abril as forças da direita começaram a reagrupar-se e começaram a conspirar fizeram várias tentativas de golpe como o 28 de setembro de 74 o 11 de março de 75 em que as forças revolucionárias saíram vencedoras mas no entanto o processo não ficou por aqui havia um certo descontentamento com este tipo de medidas porque havia a convicção que Portugal estava a tornar um país muito à esquerda os Estados Unidos enviaram para Portugal um homem chamado Frank Carlucci que era um homem da CIA que movimentou as forças mais reacionárias quer de uma igreja que havia muito reacionária quer teve o apoio também muitos elementos das sociais democracias europeias e acima de tudo tinha a coordenação de um grupo de oficiais do exército e da marinha da força aérea também moderados que entendiam que era necessário pôr fim a esta revolução deu-se então um outro golpe militar no dia 25 de novembro de 1975 que tirou do poder as forças ligadas ao Vasco Gonçalves no entanto ligado a esse grupo de militares moderados apareceu também um grupo que já tinha feito as conspirações mais violentas em Portugal como incendiar sedes dos partidos de esquerda fazer ataques à bomba etc que tentaram aproveitar-se também do 25 de novembro e ir muito mais longe do que esses oficiais moderados pretenderiam mas felizmente as coisas não foram como essa extrema direita pretendia e foram também tão moderadas como foi o 25 de abril que foi um golpe militar sem sangue não houve praticamente oposição tal como no 25 de novembro a oposição que houve foi mínima então podemos perguntar como é que ficou Portugal depois destes episódios o processo em Portugal dos mecanismos democráticos continuaram estava prevista que saísse uma eleição para a Assembleia da República para constituir uma nova Constituição da República Portuguesa tudo se processou normalmente foram feitas as eleições e a Constituição acabou por ser promulgada no dia 2 de fevereiro de abril de 1974 ou seja nessa Constituição acabaram por ser integradas a maioria daquilo a que se chamaram as conquistas da Revolução portanto a nossa Constituição ainda é uma das Constituições mais progressistas do mundo mas que à medida que o tempo foi andando a evolução política na Europa e também no mundo acabou por trazer para Portugal também um neoliberalismo e tem havido sucessivos incumprimentos da Constituição embora no fundamental a Constituição continue razoavelmente intacta neste momento em Portugal tal como em vários países na Europa a ascensão de partidos da extrema direita é preocupante mas nós julgamos que o espírito do 25 de Abril e o espírito da independência e da liberdade se mantém e que Portugal nas próximas eleições vão ocorrer em março deste ano se mantenha um país democrático com uma Constituição integrado nos sistemas europeus portanto o que resiste do 25 de Abril é um país completamente diferente saiu de uma ditadura onde havia muitos analfabetos porque a cultura é inimiga evidentemente das ditaduras era um país atrasado hoje em dia temos um serviço nacional de saúde evoluído temos a habitação muito diferente não há barracas a cultura e o ensino são públicos e gratuitos portanto e a vida geral do povo português melhorou no que refere ao ano do 25 de Abril portanto não há dúvida que o 25 de Abril foi uma data gloriosa muito importante para Portugal muito importante para outros países como por exemplo Espanha que acompanhou sempre com muita atenção o nosso processo e os militares também a dada altura foram para o terreno numas campanhas chamadas campanhas de dinamização cultural que começaram em outubro de 1974 e foram explicar o que era o programa do MFA e que militares eram estes porque normalmente infelizmente a América Latina tem essa experiência quando os militares tomam o poder saem de ditaduras piores ainda dos que havia anteriormente e como a revolução tinha ocorrido em Lisboa e ainda estava em vigor o pacto ibérico que permitiria a Espanha invadir Portugal se não interessasse este processo de revolução que existia aqui nós fomos para o terreno explicar ao povo português quem éramos o que pretendíamos que existia um programa do movimento das forças armadas que o povo deveria votar nas próximas eleições e que as forças armadas estavam disciplinadas e coisas e não é um conjunto de militares indisciplinados etc portanto essas campanhas percorreram o país inteiro e também foram aos Açores e à Madeira e claro constataram a importância que existia das forças mais reacionárias e a influência que a Igreja tinha aqueles controlo local daquelas pessoas chamadas os caciques locais faziam uma grande resistência ao aparecimento das militares das forças armadas mas no entanto conseguimos levar para o terreno em formação levávamos sempre uma componente da animação cultural e sempre representantes civis da resistência ao fascismo que tinham sempre histórias muito interessantes para contar porque tinham sido presos e torturados e eram coisas que de um modo geral o povo português não conhecia da maneira que tudo isto acabou por dar uma transformação ao país muito grande e é evidentemente também o ensino e as pessoas poderem ter estradas e caminhos para chegar às escolas e a construção de muitas escolas de modo que Portugal hoje em dia é um país integrado na Europa tem os seus problemas mas julgo que vamos andando é isto que me ocorre dizer neste momento a gente e a gente é Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti